Olá! Nesta aula, vamos falar sobre as consequências do descarte incorreto do lixo residencial ou lixo doméstico, como também pode ser chamado. Mas de quais materiais o lixo doméstico é formado? Ele é constituído de tudo o que descartamos em nossos lares. E, apesar de muito diversificado, contém principalmente restos de alimentos, produtos deteriorados, embalagens em geral, retalhos, jornais e revistas, papel higiênico, fraldas descartáveis, com o passar dos anos e a constante evolução da indústria de produtos e alimentos, houve um aumento no volume do lixo doméstico gerado. E mesmo que governos e iniciativa privada se esforcem para que os resíduos sejam encaminhados para a destinação correta, que seria a reciclagem ou o aterro sanitário, uma grande quantidade dos resíduos não chega nem a ser coletada ou é descartada de forma inadequada. O lixo descartado de forma incorreta geralmente vai parar na rede de captação de chuva das cidades e percorre um caminho até o mar. O lixo que chega nos mares se acumula em forma de ilhas de plástico, depósitos de resíduos que se movimentam em blocos de acordo com as correntes marítimas e acabam ancorando em determinadas regiões. Esses depósitos de resíduos formam grandes ilhas de lixo no oceano. A maior destas ilhas encontra-se no oceano Pacífico, porém, existem ilhas de lixo em todos os oceanos do mundo. Além de matar peixes e outras espécies marinhas, o lixo acumulado nos mares contamina a água e acaba afetando também a qualidade do que comemos. Outras consequências do enorme volume de lixo gerado pelas sociedades modernas e, principalmente, quando é depositada em locais inadequados ou a coleta é deficitária, são a contaminação do solo, do ar e da água, a proliferação de vetores transmissores de doenças, como os ratos, as baratas e os mosquitos, o entupimento de redes de drenagem urbana, o que provoca enchentes e prejuízos para a população e para o comércio devido à perda de bens, à degradação do ambiente e depreciação imobiliária. Então, o que poderíamos fazer com o lixo da nossa casa para evitar a degradação do meio ambiente e outros problemas que a sua destinação inadequada podem causar? A principal medida que todos nós podemos realizar é a adoção de padrões de consumo mais sustentáveis, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício. Com toda a diversidade de coisas expostas em lojas e na internet, pode parecer um pouco difícil resistir à aquisição de coisas novas, mas pense em comprar materiais com menos plástico. Procure consertar os equipamentos eletrônicos com defeito antes de pedir para alguém comprar outro para você. Não desperdice alimentos. Essas são algumas, entre outras ações que podem ser realizadas. Encaminhar os resíduos gerados em casa para a reciclagem é uma importante maneira de evitar que ele chegue a locais errados. Através da reciclagem, os materiais são transformados e podem adquirir novos usos. Para facilitar o trabalho de reciclagem, é importante fazer a separação do lixo dentro da sua casa, podendo ser adotada a separação entre lixo seco e orgânico, que é a mais prática para o morador. Mas, se ele estiver próximo à sua residência, lixeira de coleta seletiva, já pode direcionar a elas o lixo seco reciclável, como papéis, plásticos, metais e vidros. Os resíduos alimentares, como cascas de frutas e legumes, alimentos podres e que não poderão mais ser usados, e sobras das refeições podem ser transformados em adubo através de um processo simples chamado de compostagem. A compostagem pode ser realizada nas próprias residências, seja uma casa ou um apartamento. Em algumas cidades maiores, existem pessoas que coletam esse tipo de lixo nas residências para realizar a sua compostagem. Evite embalar produtos em sacolas plásticas, mas, se precisar delas, procure utilizar sacolas biodegradáveis. O lixo é um grande problema das nossas cidades. Vamos mudar nossas atitudes e adotar medidas mais sustentáveis. Até a próxima aula!